Se eu botasse a quinoa, farinha de aveia, farinha de linhaça e farinha de quinoa. Se tivesse isso? Se eu tivesse a quinoa, não tem quinoa porque é caro. Seguinte, você tem algum médico que faça DNA? 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 Por que DNA? Pai do boca, pai. Caralho, pai do boca, mané. Vamos ter que trazer o boca aqui pra averiguar. Tu pegou a Diana? Não, pô. Sabe quem é a Diana? Não sei, pô. A mãe do boca, você sabe? Você tava lá em Salvador. Ah lá, não assuma esse violão, pô. Nosso shape aí, pai. Esse é pro meu canal, galera. A gente gravou pro canal do Frango da Academia. Primeiro link na descrição. O negão aí, ó. O que você acha do shape dele, pai? Vou sacar do lado dele pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando aqui. Acabou que ele não tá no pano, pô. Não vale. E bíceps, pô. Mas tá da hora, pô. Shape de lutador, pô. Eu falei pra ele. Eu tenho dinheiro pra comprar o problema. Ele tá reclamando que a linhaça é cara. Eu consigo comprar a fábrica de linhaça. Quinoa, cara. Quinoa. E eu não chego no shape do miserável. Não tem como. É genético do cara. A quinoa, ele tem muito nutriente. É muito nutriente, mano. É bom pra caramba. Muito. Tem muita coisa. Eu não sei nem a lista, mas é infinito, praticamente. Ah, então se eu tomar quinoa, vou ficar assim, vale. Três tipos de quinoa por dia. Exatamente. Isso aí, mano. Exatamente isso. Ó, primeira refeição, pai. Quinoa. Farinha de quinoa. E a segunda? Farinha de quinoa. Terceira. Esse é o almoço. Olha os nós. Ele falou isso. Se eu for nessa porra no vídeo, amanhã a molecada vai estar no mercado. Quero quinoa. Quero quinoa. Mano. Mas é verdade, cara. Porque assim, é uma questão de nutrição. Você que tem fábrica de quinoa, patrocina ele. Mas quinoa tem proteína, pai? Não precisa de proteína, cara. Seu corpo tem altos processos de autossíntese que ele, por conta das questões vitaminas, faz parar. E eu não preciso de proteína pra crescer, mano? Precisa, mas você não precisa de tanta proteína assim. Por exemplo, você não consegue absorver toda aquela proteína que você come na refeição. Seu corpo tem um limite. Sacou? É isso. Aí você vai adequando. Seu corpo precisa muito mais de calorias do que esse tanto de proteína. Tá, e se eu, falando de calorias, se eu comer uma gordura da picanha, que é caloria pura. A gordura pura não vai dar bom. Seu corpo não dá conta de metabolizar. Vai dar caloria. Mas não vai dar conta de metabolizar corretamente. Não tem vitaminas e tal. Entendi, entendi. Aí a aveia todo dia, um quilo de aveia por dia resolve? Resolve. Resolve. Então meu shape tem solução. Tem solução. Mostra o shape aí, pai. Pausa, pausa. O senhor não vem ao shape, pai. Por que você não compete no Mississippi, pai? Aquilo que eu falei pro tu, mano. É uma questão que é séria, pô. Rapaziada, a gente tá... A gente tá em São Paulo. Que horas são? Deve estar uns 12 graus e 4 da manhã. A gente veio dar um treino aqui. Aí aparece a porra do pai do boca. No frio. Assim, ó. No frio. Isso aí tá frio, tá? Tava treinando, não. Frio. Tava deitado já. 4,5 da manhã. Mais um vácuo aí, só pra gente dar uma... Esse não é muito bom, não, pô. Vai. Ih, o vácuo é ruim, hein? Aí se fodeu aí. Tem que treinar. Eu quem não tenho jeito ruim, eu faço um vácuo roubado. Ah, mas... É mais um caralho, a gente não tem que fazer, filho. É mais... Tem que fazer. Não, não passa o vácuo, não tem, não. E sua mãe, tá mais calma, pô? Tá. Ela viu, você mandou o vídeo pra ela? Mandei, mandei. E ela? Ela tava bem, tá feliz, mas tá calma. Ela vai passar o pano, pô. E o pessoal, tá tendo fibra aí, pô? Cara, filma de perto, pô. Filma de perto. Mas aí ele tá tomando muita tremo, né, pô? Nenhuma tremo. Você tá uma louco coisa pra cavalo, pô. Tô pela saúde aqui. Nunca tomou tremo? Nunca, nem vou tomar. GH? Nada. Pouca sandrolona? Também não. Natural também? Não. Tem um negocinho, mas é pouco. Qual é o teu ciclo hoje? Eu tomo de posterão a cada três semanas, pô. Meu, teu cu. Moça, não tem dinheiro pra comprar whey protein, mano. Eu vou comprar bomba, como? Não, eu vou levar esse cara pra fazer o exame de sangue. Pode levar. Vai bater doze mil de testa. Não vai bater mil. Não bate mil? Não bate mil. Genética é tudo mesmo. Você tem um shape foda, mas você tem que dedicar, pô, na... No fisiculturismo. É maneiro mesmo. Tem quantos anos? Vinte e sete. É, tá com a idadezinha já puxada, hein? Parece não, mas a idadezinha já tá avançando. Pro fisiculturismo, começando com vinte e sete. Cara, é... Ramon tem vinte e sete. A categoria que tu falou é a mesma do Ramon, né? Mas eu vejo o shape todo dia. O shape dele é diferente, pô. Se ele quiser, ele quer ir de Zamon. Se quiser, sim, pô. Que que eu quero. Bastante. E o almoço e janta, tá tendo aí? Muito bom. E o Whey? Não tem dia pra comprar o Whey. Mano, no dia que eu cheguei, o Whey tava open. Aí, tipo, tomaram todo o Whey. Acabou o Whey. Tem open de Whey aí, pô. Todo dia, né? É mesmo, mano? Mas amanhã eu vou dar o kit pra tu, pô. Esqueço o gol e vai ter a correria do cara. Ele chegou ontem, aí, ó. Já comprou o seu pré-treino, rapaziada? A Maquiavel? Aí, ó. Aí, ó. Brabo. Wheyzão. Amanhã pode levar ele pra treinar com nós lá, pô? Bora, vamos treinar amanhã. Amanhã treina em cinco anos, pô. Não vai treinar com você. Vamos puxar o quanto da tarde. Não, da manhã. Hoje, abaixo, tá hoje. Aí, aí, tá tendo a gente no dia hoje. Uai. Não para, pô. O que você achou do dia aí? Foi produtivo? Foi produtivo pra caramba. Viu alguém mais shapeado que tu hoje aí? Depende do que você quer dizer com isso. Tem uns caras gigantes, de um Arnold, com 118 quilos, mano. 118 quilos, o bicho imenso. O Anomalia? O Anomalia, teve um cara treinando a sua esposa. Absurdo também a shape dele. Pessoal, hoje eu lutei com o Benê, cara. Com o Benê e com o Edson. Meu ombro saiu do lugar, velho. Foi só uma brincadeira. Falei, pô, queria ver o tatame. Foi bem na hora da reunião. Você luta, Gil? Quase? Nada, sou pacifista, só queria... Pai, deixa eu falar pra tu. Não falei lutar, não, que tem o Nego Duque aqui, que ele rebela todo mundo. Pai, você é uma mistura de Anderson Silva com Boca 19, com o cara do Bop, como que é? Matias. O cara do Matias, o Boca 19, o Latrel, e acho que é só isso, por enquanto. Por enquanto. É, tem o Latrel shapeado aí, pelo menos, né? Galera, seguinte, eu nem ia gravar esse conteúdo pro canal do Toguro. Canal de musculação, frango de academia. Eu quero a coroa de volta, senhor. Oi? Eu quero a coroa de volta. Quer a coroa de volta? Vai meter o shape? A Ibtv foi o maior canal de musculação do Brasil, pai. Toguro, mansão maromba, eu quero a coroa de volta, pai. A gente vai ativar esse... Mas o meu shape tá ruim, pai? Não tô parado, não. Avaliou o Toguro aí. Vamos fazer um dia só de shape, pai. Só o bíceps, só o bíceps, então. Tá bonito, tá querendo? Teu tríceps é melhor que o teu bíceps. A minha meta é ficar igual a legal ali, pai. Tranquilão. Se quiser, sim, mano. Caralho. É que cada shape é o shape, né, mano? Ô, Toguro, na moral, olhando assim, tu é maior do que ele. Muito maior. Muito maior. Talvez um cutizão tu já chegaria nele. Cutizão, sério mesmo. Tu é maior que ele, Toguro. Só que é cutizão infinito. O bíceps dele é mais bonito. É diferente. É, aí não tem o que fazer. Você vê o tríceps dele, ó. Tá mais corizado. Ó o ombro dele, pô. Ó o ombro dele coisando. É o trícepsão. Tríceps, ó, costas mais de caroçado. 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 Né, só com, ó, divisão de músculo. Terapéziozão. Aqui não se aplica, pai? Eu vi muito agora o Filipe Franco competindo. E os caras falando do dorsal começando embaixo. Em caroçado aqui embaixo, ó. Tem que fazer exercício. Tem que fazer a semada. Eu falei na semada. Quer fecheio, Pedro? Você conhece alguém aqui. Frango de academia. Primeiro link da descrição. Vamos ver. Quer competir, pai? Bora. Vai fazer esse projeto lá, pai. Bora. Mostrar seu conhecimento aí. Vai competir com a veia? Não é vou comprar quinoa, pai. Minhaça. Quinoa deve ser uns 40 reais. Caraca. Não, um pouquinho mais caro que isso. Um pouquinho mais caro. Nem chego perto, pô. E quantas vezes por dia quinoa? Cara, você substitui ela pela... Em vez de comer a farinha de aveia, é quinoa. Ah, então não usa aveia? Usa aveia. Eu vou ter disponível aveia? Quanto é o quilo da aveia? O quilo da aveia é 15 reais, pô. E o da quinoa? 30, é o dobro. Tu come quanto de aveia por dia? Por dia, 600 gramas. Dá quase 2 mil calorias, só de aveia. E o resto aqui são as duas alimentações normais. Ele tava explicando a dieta dele, pai. Almoço e janta, o resto é aveia. Almoço e janta. Que são as proteínas e a vitamina B12 que tem na carne. A aveia com água? Aveia, água e férrea. Água, água. É que férrea, muita férrea. E soja? Ah, proteína e soja eu coloquei no final pra aumentar um pouco da proteína pra ver se dá um bust-up. Uma coisa que eu pude reparar, esses caras que é doidos, marombeiro, forte, tudo doido. Vou lembrar pra vocês o Mário. Uma vez eu cheguei na casa do Tomuro. Meu amigo, tava o Mário. Não, pipoca ainda é de boa, pipoca a gente come. Ele tinha pegado uma bacia que ele triturou no liquidificador, macarrão com não sei o que e sardinha. Meu amigo, era uma maçaroca que ele tava comendo e falava, Mário, que porra é essa? Ainda dá pra comer não? E não, é isso aí que vai crescer. E o cara come um quilo de macarrão com triturado no liquidificador. Ninguém aguenta o sabor daquilo lá, mano. Ser horrível de ninguém. E aguenta o sabor daquilo lá, e tipo assim, ninguém tá disposto a tomar a farinha de aveia, mano. Que é a coisa mais simples do mundo. Não, eu tô disposto. Mas vou botar uma banana, vou botar um whey, vou misturar ali ela e vou um pouquinho. Então toma 600 gama aveia e água, o cara tem que, porra. Tem que querer, pô. Seis meses de treino, mano. E o whey? Eu não tomo, como que eu não tomo whey, mano? Não tenho whey. Porque a questão, o fator principal é a disponibilidade. Eu preciso ter pra tomar, porque se eu tomar... E tu mora na ponte, porra? Tu morava na ponte? Não, mas porque eu, tipo, tenho que tomar a quantidade adequada. Então vale mais a pena explorar. Ter menos proteína, mas ter mais quantidade de calorias do que ter, tipo... Se eu te der um whey, tu vai usar o whey e vai... Claro. Eu vou ficar monstrão. Aí eu vou crescer muito. Crescer muito. Vamos ver isso aí, pai. Amanhã vai vir um kitzão pra tu aí, pai. Demorou. Vamos lá comer? Bora. Bora, pai. Bora partir. Vamos lá comer e começar esse projeto aí que eu não vou ficar com shape desse homem aqui. É fácil, pô. É fácil. Mas garanto, garanto. Como é que eu afino a cintura? Afinar a cintura? Afinar a cintura? Claro, né? Vai com 200 quilos e o futebol é igual um robô aqui, ó. Trava até o correndo. Nada. Nada. É de boa. Então bora comer então. Partindo. Nois.